Seja feita a vontade do Senhor, a unção sobrenatural sobre essas vidas Que a unção venha do alto do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus neste culto Seja direcionado pelo Espírito Santo E que nós tenhamos liberdade para te adorar em espírito e em verdade De todo o nosso coração, em gratidão ao Senhor Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer Muito obrigada, Jesus, amém e amém Aplauda o Senhor, igreja, porque Jesus está aqui Ele habita no meio de nós, amém? Glória a Deus, rapaz, o Senhor, igreja, amém? Quanto estão felizes de estar aqui na casa do Senhor Vamos declarar a bondade de Deus neste lugar? Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até eu me deitar Eu cantarei A bondade de Deus És fiel em todo o tempo Todo o tempo Todo o tempo Tu és tão tão bom Todo o fôlego que tenho Eu cantarei A bondade de Deus Mais uma vez Mais uma vez Te amo Te amo, Deus Te amo, Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Você está na mão daquele que tudo pode Desde quando me levanto Até eu me levantar Eu cantarei Eu cantarei Cante Na bondade de Deus Declare com todo o teu coração Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel em todo o tempo 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 És fiel em todo o tempo Declare, Senhor, obrigado pela Tua fidelidade Em todo o tempo Tu és salvo Teu mal Com todo o fôlego que tem em mim Eu cantarei a vontade de viver Tua doce voz Ele nos guia Que me guie em meio ao fogo És currido ou não Tua presbíça me confunda Sei que és meu Pai Que amigo é Eu vivo na bondade É fiel em todo o tempo Tu és fiel, Senhor, nós te adoramos, ó Deus Em todo o tempo Tu és salvo Eu vou em todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei Eu cantarei Na vontade de viver É fiel, é fiel É fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és bom Em todo o tempo Em todo o tempo Tu és salvo Em todo o tempo Tu és salvo É fiel em todo o tempo Tu és salvo Em todo o tempo Tu és salvo 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 É fiel em todo o tempo Tu és salvo A bondade de Deus A bondade de Deus Aleluia Quem está feliz, grite Aleluia Aleluia Aquele que está feliz Grite Aleluia Aleluia Aquele que está feliz, mata a mão Aquele que está feliz, dança comigo assim No coração Com Jesus o coração a gente é feliz É feliz Com Jesus a condução Tudo é muito bom Jesus é Jesus é A alegria Euforia Companhia Todos os dias Jesus é o motivo Da nossa alegria Adoro o Senhor É fiel em todo o tempo Aquele que está feliz Aquele que está feliz, grite Aleluia Aleluia Aquele que está feliz, mata a mão Aquele que está feliz, mata a mão Aquele que está feliz, mata a mão Eu quero ver, hein? Esse povo feliz Com Jesus no coração a gente é feliz É feliz Com Jesus a condução Tudo é muito bom Jesus Jesus é A alegria Euforia Companhia Todo dia Jesus é Jesus é Jesus é o motivo Da nossa alegria Com Jesus o coração Com Jesus o coração Aquele que está feliz, mata a mão Aquele que está feliz, mata a mão Aleluia Aleluia Com Jesus a condução Tudo é muito bom Jesus é Jesus é A alegria Euforia Companhia Todo dia Jesus é Jesus é O motivo Da nossa alegria Jesus é O motivo Jesus é O motivo Da nossa alegria Jesus é O motivo Da nossa alegria Aleluia Glória a Deus Ele é Ele é O motivo Da nossa alegria Oh pai Adoramos o teu nome Jesus Oh pai Te adoramos Vamos declarar Senhor Eis-me aqui Vem transformar Meu ser Do fluir da graça Que encontrei Em ti Senhor Descobri Que as raízes Que há Em mim Podem ser Vencidas No poder Do teu amor Vamos declarar Junto a ti Senhor Junto a ti Teu amor Me ouve Atrai-me 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 Af maior Atrai-me 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 Contigo voarei O poder do teu amor Aleluia! Quantos querem ver ele face a face Te adoramos ao Deus Obrigado Deus Face a face Face a face Deus este meu Senhor E conhecer o amor E a mim O amor dele habita em mim Oh Oh Vem Renovar Minha mente Em teu Querer Meus dias E verei O poder O poder do teu amor Junto a ti Senhor Junto a ti Meu amor Me envolve Atrai-me Senhor Atrai-me Atrai-me Do teu lado Espera em ti Espero em ti Espero em ti No poder do teu amor No poder do teu amor Nas asas do Espírito Contigo voarei Do poder do teu amor Do poder do teu amor Graças a Deus Graças a Deus Você está na casa do pai Você está na casa De oração Fala para a pessoa Que está do seu lado Que bom que você veio Que bom que você veio Deus abençoe sua casa Sua vida Sua família Em nome de Jesus Amém Podem se assentar Igreja do Senhor Nós Queremos Fazer uma oração Por uma família especial Que está aqui Nessa noite Englutada Eu queria Já pedir os pastores Do ministério Com famílias Para estarem ali Com a nossa irmã Marlene Gonçalves Poderia ficar de pé Irmã Está com os familiares Faleceu No dia 22 de julho Não é isso irmã? O esposo Maurício Gonçalves Membro dessa igreja Há mais de 20 anos O casal estaria Completando 50 anos De casados Não é mesmo? Mas o Senhor Tem o tempo certo Não é verdade? E está ali A sua neta A Júlia A filha A Kerlen O filho Erlon E os familiares Que o Espírito Santo Continue Fortalecendo Confortando os corações Em nome de Jesus Eu queria convidar A igreja A estender As mãos Em direção A essa família Em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Ó Deus Nós pedimos ao Senhor Ó Pai querido Nessa noite Que o Teu Santo Espírito Ó Pai O Espírito Santo Consolador Ó Pai querido Venha consolar Pai querido O coração Da Marlene Gonçalves Ó Pai querido Assim como De toda a família Da neta Dos filhos Ó Deus Que o Senhor Que o Senhor Continue renovando As forças Ó Pai Dessa família Ó Pai querido Em nome de Jesus E que eles Continuem Ó Pai querido Prosseguindo Ó Pai querido Em direção Desses familiares Desses familiares Que aí estão Meus irmãos A palavra do Senhor Ela nos Convida Ela nos Convoca O Senhor Jesus Em Mateus Em Mateus 7 Ele nos Chama A orarmos E todas as Quartas-feiras Nós fazemos Isso Nós Viemos Até o altar Do Senhor Apresentando Os nossos pedidos E as nossas Súplicas E eu posso dizer Para você Que orações Desse altar Eu estava orando Neste altar Pela cura De um câncer De uma pessoa E através Da oração Neste altar Essa pessoa Está curada Para a honra E glória Do Senhor Jesus E eu queria Te convidar A você Levantar Do seu lugar E vir até O altar Do Senhor Apresentar Sua família Sua casa Neste último Dia Do mês De julho Porque a palavra Do Senhor Nos diz assim Pedir E dar-se-vos-á Buscai E achareis Batei E abris-se-vos-á Pois todo aquele Que pede Recebe E o que busca Encontra E aquele Que bate Abrisse-á Saia Saia do seu lugar Com a sua família Até o altar Do Senhor E apresente A sua casa Sua família Até o altar Do Senhor Qual a resposta Que você precisa Da parte de Deus Nesta noite O Senhor está Neste lugar Amém Pastor Nilson Você está no melhor Lugar Nesta noite Eu tenho certeza Que o Senhor Está aqui E Ele É o mais Interessado Em te abençoar Em continuar Te abençoando Resolver Os seus problemas Estender As mãos Trazer O seu Socorro Bem presente A palavra Foi lida Aqui Olho Para os montes De onde Vem O meu Socorro E o profeta Cai em si E diz assim O meu Socorro Ele não Vem do que Eu posso Ver Mas Ele Vem Do Senhor Que criou Tudo aquilo Que eu vejo Esse é o seu Socorro E Ele está Aqui nesta noite Amém Pai Em nome De Jesus Nós começamos Esta oração Declarando Que o Senhor É o nosso Refúgio Que o Senhor É a nossa Habitação O Senhor É o nosso Esconderijo Nós estamos Asegurados Na sombra Do Senhor Porque o Senhor É o nosso Onipotente Nós estamos Guardados No Senhor E nós Entendemos Que praga Nenhuma Pode chegar A nossa Casa A nossa Tenda Porque essa É a verdade Da sua Palavra Para nós Maldade Nenhuma Pode chegar A nossa Geração Porque nós Estamos Guardados E confiados No Senhor Pai Nós declaramos Que nós Não confiamos Em homem Nenhum Nós declaramos Que nós Não confiamos Na nossa Própria Carne No nosso Próprio Eu No nosso Próprio Entendimento Na nossa Própria Inteligência Mas nós Confiamos No Senhor Porque o Senhor É tudo Em nós É tudo Para nós O Senhor É o nosso Socorro Presente Em tempo De angústia E se entrou Alguém aqui Angustiado Na alma O Senhor É o nosso Socorro Nesta noite E quando o Senhor Nos socorre Não há porta Que pode se fechar Ou porta Que pode ficar Trancada Porque o Senhor É o Deus Do sobrenatural O Senhor O Senhor Traz a existência Aquilo que não Existe O Senhor Traz ao nosso Entendimento Entender O processo Do Senhor E saber Que através Do processo Vem algo Direto Do Senhor Para nós Pai Nos ajuda Nesta noite Traz Resposta Nesta noite Traz Afago Na nossa Alma Traz No nosso Coração Um refrigério Porque quando Nós entramos Aqui Quando nós Entramos Essas portas Nós declaramos Que nós Estamos No melhor Lugar Porque a Tua Palavra Diz Que a minha Casa Será Casa Para todas As nações Casa De oração É a Tua Palavra Que diz Que aonde Há dois Ou três Reunido O Senhor Está presente E é por isso Que nós Entendemos Que nós Somos Totalmente Dependentes Dependentes Do Senhor É por isso Que nós Estamos Aqui Nesse altar É por isso Que nós Fazemos Como Ana Que foi Diante Do Teu Altar E Ana Derramou No altar Do Senhor A sua Súplica E nesta Noite Nós estamos Aqui Diante Do Teu Altar Declarando Para o Senhor Socorre-nos Entra com providência Opera o milagre Aonde a medicina Não pode operar Entra na causa Aonde o juiz O advogado Não pode entrar Entra com solução Aonde nada Pode entrar Mas o Senhor Pode Porque eu Declaro aqui E nós Declaramos aqui Que nós Cremos Por meio De fé Que o Senhor É o nosso Socorro presente E se entrou Alguém aqui Nesta noite Doente Ou enfermo Seja socorro Que a medicina Não pode ser Porque o Senhor Não é médico Dos médicos O Senhor É a cura Para esta Pessoa Para esta Causa Se tem alguém Aqui orando Por alguém Que está com Problema Enfermo Visita Essa pessoa Agora Porque a tua Palavra diz Que o Senhor Não é só Deus de perto Mas também É Deus de longe E é nessa Fé E é nessa Comunhão Que nós Entendemos E é nessa Fé E nessa Comunhão Que nós Andamos Seja em nós Seja por nós E para nós Senhor Uma resposta Traz resposta Traz resposta Nesta noite Traz resposta Essa mãe A esse pai Traz resposta A esse filho Traz resposta A essa pessoa Que chegou até aqui Hoje Traz resposta Para esta família Traz resposta Que reunido Em igreja E em unidade E nessa unidade Senhor Deus Nós clamamos Ao Senhor Pela nossa Pátria Clamamos Ao Senhor Pelo Brasil Clamamos Ao Senhor Pelo sistema Político Clamamos Ao Senhor Por todos Os habitantes Dessa terra Essa terra Senhor Deus Foi consagrada Ao Senhor E que O Senhor Satanás Não tem poder De usar homens Para escravizar homens Não tem poder De subjugar Porque O Senhor É que dá Autoridade É o Senhor Que tira Autoridade Por isso Pai Nós estamos Consagrando Agora Senhor Deus Brasília Capital Federal E com ela Senhor Deus Nós consagramos O Presidente Da República Os Juízes Do Supremo Tribunal Federal Os Senadores Pai No nome De Jesus Cristo Senhor Deus A Câmara Federal Senhor Deus No nome De Jesus As eleições Que vão ocorrer Senhor Deus No Brasil Para prefeitos E vereadores Que todo O povo Tenha consciência E sabedoria Para poder Colocar o seu Representante Ali Senhor Deus Onde as leis Municipais Serão Senhor Deus Criadas No nome No nome No nome De Jesus Cristo Também pedimos Pela Venezuela Pedimos Senhor Deus Pela situação Política Que aquele País Está passando Neste momento Pelo povo Senhor Deus Que está Sofrendo Há muito Tempo Pai No nome De Jesus Que as Suas mãos Estejam Estendidas Sobre Todos Ali Tem Servos Do Senhor Ali Senhor Deus Tem Famílias Ali Tem Pessoas Carentes Senhor Deus Do amor Carentes Senhor Deus De representações Por isso Neste momento Nós repreendemos Toda a ação De Satanás Sobre Essa terra Sobre O Brasil Sobre América Latina Sobre Europa Sobre América Senhor Deus No nome De Jesus E que Todos Possam Senhor Deus Com a Só Voz Agradecer O Senhor Por tudo Que nós Somos Porque se Não fosse Por Jesus Não seríamos Nada Muito obrigado Pai No nome De Jesus Amém Podemos Aplaudir Jesus Vem fazer O que nenhum Homem fez Vem fazer O que a história Nunca viu Vem cumprir O descrito Em Jorrel Viva-nos Viva-nos Vem fazer O que nenhum Homem fez Sem fazer O que a história Viu Cumprir O descrito Em Jorrel Viva-nos 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 Aleluia Aleluia Esse louvor Esse ministério De louvor Abençoado Graças a Deus Meus irmãos Nós estamos No culto Da família O culto Em que a família Presta Ao Senhor Jesus Amém E o Senhor E o Senhor Te trouxe Aqui Para escutar Uma palavra Que Ele preparou Para você Diga amém Graças a Deus E eu queria Já convidar A pastora Luciana Barreto A estar aqui Conosco Está também O seu esposo Pastor Rônio Não é isso? E o filho também Os filhos Samuel e João Paulo Graças a Deus Estende as mãos Em direção A vida Da pastora Vamos orar Porque Deus Já falou No coração Da pastora E ela agora Vai trazer A palavra Até o nosso coração Pai Em nome de Jesus Ó Pai Como igreja Do Senhor Ó Pai Nós Declaramos A bênção Do Senhor Sobre a vida Da tua filha Pai querido Pedindo que o Senhor Continue abençoando Guardando A vida dela E da sua casa Pai Nós como igreja Do Senhor Declaramos Ó Pai A bênção Do Senhor Sobre a vida Desta família Pai E pedimos ao Senhor Ó Pai Que continue falando Do nosso coração Que ela Que ela Venha trazer A palavra Revelada Direto Do trono Da graça Pai querido Tudo isso Ó Deus Para louvor E glória Do teu nome E toda igreja Diga Amém Você pode dar um aplauso Ao Senhor Jesus Pela vida Da pastora Luciana Barreto E sua família Amém queridos A paz Amém Que dançou Luciana Barreto Né Está ali a minha metade A minha melhor metade É o meu esposo Rônio Levanta a mão aí Amor Pode ficar em pé É o careca Mais bonito Do Brasil Depois do pastor Jorge Né gente É o meu pastor É a pessoa Que me impulsiona É meu companheiro Fizemos 24 anos De casado Agora dia 21 de julho Está aqui Os meus filhos Samuel Faz sim Samuel O primogênito O João Paulo Meu caçula Meus filhos São São bênção Na minha casa São bênção Na minha vida E toda a minha casa Serve ao Senhor Toda a minha casa Ela tem se rendido Aos pés do Senhor Nós escolhemos A melhor parte Querido E eu creio Que você também Escolheu a melhor parte Quando você entrega A sua família No altar Você está escolhendo A melhor parte Amém Quantas famílias Destruídas O quanto o inimigo Ele tem Aflingido as famílias Tem perseguido As famílias Tem aflingido Os casamentos Para atingir Os nossos filhos E nós temos Que todos os dias Agradecer ao Senhor Porque eu e minha casa Servimos ao Senhor E se você ainda E se você ainda não tem Toda a sua casa Servindo ao Senhor Eu tenho uma palavra Para você Persevera Não desista Diante das circunstâncias Não desiste Diante do que o mundo prega Mas confia Mas confia Porque o Senhor É para fazer Infinitamente mais Daquilo que pensamos Ou imaginamos Amém Nós trabalhamos também Gostamos muito De ministrar Para a paz Para a família Nós pregamos Aquilo que vivemos Tem 25 anos No evangelho 20 anos pregando A palavra de Deus E estar aqui Querida É um sonho É um privilégio Eu me lembro que Com 16, 17 anos de idade Eu num estado De depressão Muito grande Vivendo uma fase Muito difícil Da minha adolescência Para a juventude E chegou na minha casa Um livrinho E o nome daquele livro Era Benção e Maldição E aquele livro Foi lido Dentro do meu quarto E eu vi a primeira vez O evangelho Entrar na minha casa E na minha vida O pastor Jorge Linhares Ele carrega filhos Por lugares Que ele nem imagina E através daquele livro Benção e Maldição O Senhor começou A alcançar a minha vida Começou a alcançar O meu coração Querida Então estar aqui hoje É uma honra Estar aqui hoje É um privilégio É com muito tremor Temor Amor Ao Senhor Por essa oportunidade De estar Neste altar Um altar Que tem restaurado Famílias Um altar Que tem libertado Pessoas Um altar Que tem entrado Com a palavra E a salvação Tem entrado Pelas redes sociais Tem entrado Na casa de tantos E tem levado salvação Como o Senhor Tem usado este lugar Então eu sou muito grata Ao Senhor Pela vida do pastor Jorge Pela sua família Obrigado Os líderes Por dar oportunidade Para uma pessoa Que eles nem conhecem Pastor Jorge Mandou Tem que fazer Mas que eu venha Diminuir Que o Senhor Venha crescer Que o Senhor Venha falar Os nossos corações Amém Querida Você pode Fechar os seus olhos E a pergunta Do Senhor É o que tu queres Que eu te faço Que eu te faço Todos os dias O Senhor Venha a nós O que tu queres Que eu te faça Filho Senhor Nesta noite Eu quero apresentar Ao Senhor Pai Essas famílias Que aqui estão Senhor Que o Senhor Venha falar Poderosamente Ao coração São delas Através Da palavra Do Senhor Que é viva E eficaz E que a tua palavra Pai Possa ser aplicada Na vida de cada um Espírito Santo Eu te peço Que o Senhor Leve A mente De cada uma Que cativa O Senhor Que toda distração Que toda ansiedade Que todo medo Que todo sentimento Que não provém Do Senhor Nesta hora Seja acessado Na autoridade Que há no teu nome E que o teu Espírito Santo Possa levar A mente Dos teus filhos Cativa Ao Senhor Ao ouvir A sua voz E que o coração Deles Pai Sejam terra boa Para receber A tua palavra Em nome De Jesus Amém Querida Da sua Bíblia Em Gálatas O tema Dessa 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 Quando nós Conhecemos O Espírito Santo E nós Deixamos O Espírito Santo Comandar As nossas Vidas Nunca mais Nós somos Os mesmos Você concorda Com isso? Quando você Permite que o Espírito Santo Comande A sua vida Quando você Para de dar Comando Para o seu Eu Para a sua Alma Quando você Deixe Que a sua Alma Te governe Mas Quando você Entregue A sua Alma Ao Senhor E você Deixe O Espírito Santo Te conduzir Querido É algo Poderoso E muitas Das vezes Nós não Gostamos Sabe Por quê? Porque muitas Das vezes O Espírito Santo Vai te levar A fazer algo Que você Não quer Fazer Porque Quando nós Andamos Em Espírito Quando nós Vivemos Através Do Espírito Santo O meu Eu Tem que Morrer É como Paulo Diz Não vivo Mais eu Mas Cristo Vive em mim E quando você Convida Cristo A viver em você O Espírito Santo Começa a matar Algos Na sua Carne Na sua Vida Na sua Alma E que Muitas Vezes Vai de Encontro Aquilo que Você Não quer Viver A palavra De Deus Diz Que o Espírito Ele Milita Contra A carne E aqui O tema Dessa Campanha Capítulo 5 No versículo 25 De Gálatas Diz assim Se vivemos No Espírito Andemos Também No Espírito Vamos dizer De novo Se vivemos No Espírito Andemos Também Senhor Pergunte A pessoa Que está Para o Seu Lado Você Tem Andado No Espírito As Suas Ações Têm Sido Pelo Espírito Querido A palavra Viver E Andar É Uma Ação É Um Movimento Então Aqui Paulo Quer dizer Assim Para Nós Olha Não Ande Sobre A carne Não Ande Na Motivação Não Ande Nas Ações Carnais Mas Sim Nas Espirituais E Quando Eu Falo Disso Eu Não Posso Pensar Apenas Na Comunidade Cristã Na Comunidade Evangélica Na Comunidade Da Igreja Mas Eu Tenho Que Andar E Viver No Espírito Dentro Do Meu Lar Querido É Muito Bonito Eu Chegar Aqui E Pregar Para Vocês Uma Mensagem Mas Os Meus Filhos Estão Aqui Olhar Para Mim E Falar É Mãe É Assim Que Você Vive Não É Muito Bonito Eu Me Apresentar Para O Pastor Você Chegar Cumprimentar O Irmão Na Porta Da Igreja Paz O Senhor Irmão É Muito Bonito Nós Nos Abraçarmos Orarmos Um Pelos Outros Mas Dentro Da Nossa Casa Nós Não Temos Vivido No Espírito Não Temos Andado No Espírito E No Mesmo Capítulo 5 Sobe Um Pouquinho No Versículo 22 Aqui O Devemos Andar Em Espírito Como Seria Ideal Que Nós Tivéssemos Dentro Da Nossa Casa Dentro Do Nosso Lá E A Palavra De Deus Diz Assim Olha Mas O Fruto Do Espírito É Amor Alegria Paz Longaminidade Begnidade Bondade Fidelidade Mansidão Domínio Próprio Quando Me Mandaram Este Tema Eu Comecei A Olhar Até Para Mim Mesmo Eu Falei Senhor Como Eu Preciso Melhorar Como Nós Precisamos Dentro Do Nosso Lar Amar Mais Querido Como Nós Precisamos Dentro Do Nosso Lar Gerar Alegria Ter Alegria Dentro Da Nossa Casa Como Nós Precisamos Olhar Para O Outro Com Longaminidade Com Bondade Com 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 Mansidão Com Palavras Doce Com Domínio Próprio E Como É Difícil Porque A Nossa Alma Tem Andado Atribulada A Nossa Alma Tem Andado Agitada E As Vezes Queremos Andar Em Espírito Ou Se Mover Através De Uma Pessoa Que Nem A Da Nossa Casa Querido As As Abraçamos Mais O De Fora Do Que dentro de casa, às vezes temos uma palavra de motivação, uma palavra doce, de paciência para o outro, mas o filho, o esposo, o marido, o pai, a mãe, a sogra, a cunhada, às vezes nós não temos paciência, e o Senhor começou a falar isso muito forte ao meu coração, porque a alma, ela milita contra o espírito e o espírito contra a alma, a nossa alma querida é o nosso psique, as nossas emoções, através da nossa alma você sonha, você planeja, você almeja coisas, você se alegra, você conquista, você sabe, a sua alma é os seus sentimentos, mas também na sua alma você carrega a ira, a porfia, também na sua alma você carrega a inveja, os ciúmes, a maledicência, também na sua alma você carrega as dissensões, a divisão, a nossa alma ela é enganosa, a palavra de Deus diz em Jeremias 17, 9, enganoso é o coração do homem, está doente demais para ser curado, mas eu o Senhor esquadrinho os corações e ponho a prova e dou a cada um segundo os teus frutos, olha que coisa forte, o Senhor está falando, olha eu esquadrinho, eu conheço o seu coração e quando eu esquadrinho o seu coração, aquilo que eu encontro dentro dele, eu coloco a prova e são os frutos que nós geramos, quais tem sido os nossos frutos, sabe que eu tenho aprendido algo, o melhor de mim tem que ser derramado dentro do meu lar, por isso que Maria quando ela entra na casa de Lázaro, ela quebra o vaso de alabaça ao pé de Jesus e a palavra diz que toda casa ficou perfumada, quando você derrama aos pés de Jesus o seu melhor, toda casa vai sentir o bom perfume de Cristo, toda casa vai ser impactada com o fruto do Espírito, toda casa será cheia da presença do Senhor e as vezes dentro da nossa casa o que nós temos carregado é murmúria, é ansiedade, as vezes dentro da nossa casa o que nós temos carregado são palavras torpes, palavras duras, eu tenho uma teologia minha tá gente, desculpa os teólogos, que um dos pecados de Eva foi a insatisfação, a insatisfação no coração de Eva, fez Eva pecar querido, o Senhor havia feito todas as coisas pra ela o Senhor havia feito todas as coisas pra eles, pra Adão e Eva, coma de todos os frutos, domine e aí ela desejou aquilo que o Senhor falou, a árvore que o Senhor falou, do conhecimento do bem e do mal, que ela não deveria desejar, que eles não deveriam comer, porque se comer certamente morrer, morrerás, e a insatisfação tem entrado dentro da casa de Deus, do povo de Deus, a insatisfação tem entrado no nosso meio e quando nós mulheres e pais carregamos essa insatisfação e essa ansiedade dentro de nós, nós estamos deixando de ensinar os nossos filhos desejar a eternidade, quando nós carregamos dentro de nós a insatisfação quando ficamos olhando aquilo que não temos, quando ficamos olhando aquilo que nos falta quando sempre desejamos algo, nada que o Senhor nos entrega tá bom, estamos gerando isso dentro da nossa casa e os nossos filhos estão olhando pra nós e os nossos filhos estão vendo em nós essa insatisfação e estão se tornando jovens, crianças e adolescentes ansiosos nada do que tem está bom, isso é culpa nossa como pais porque se gerássemos alegria, se gerássemos gratidão, gratidão querido, ela gera satisfação que gera alegria, que gera felicidade, mas como estamos vivendo né, sempre olhando no Instagram aquilo que o outro tem, aquilo que eu não tenho, isso tem gerado em nós uma insatisfação e deixamos de ensinar os nossos, desejar o quilo mais precioso que é viver na eternidade temos vivido uma época que não temos pregado pros filhos a eternidade querido fazer com que eles desejam ser salvos e terem uma vida eterna não, hoje a nossa geração ela quer viver o presente, o aqui e o agora se Jesus voltar hoje, toda a sua casa vai querido eu falo pros meus filhos, não são porque vocês são filhos de pastores se Jesus voltar hoje, você tem que ter convicção da sua salvação isso aqui é passageiro querido e nós temos que voltar a pregar a palavra na nossa casa nós temos que voltar a sentar na mesa, nós temos que voltar pro culto doméstico nós temos que voltar e ler a palavra, nós temos que voltar e queimar nós temos que voltar e ensinar os nossos filhos, entregar o sacrifício no altar querido Abraão, ele ensinou o seu filho, tanto ensinou que Isaac subiu com ele, pro sacrifício Isaac sabia o Deus que o pai dele servia, senão ele tinha corrido ele conhecia tanto o Deus do pai, que ele sabia que haveria provisão porque o pai ensinou o filho, erguei o altar você tem ensinado os seus filhos a ler a palavra querido vocês tem ensinado os seus filhos a ter um coração grato vocês tem dobrado os joelhos juntos, orado junto, buscado junto a ser alegrado com a conquista do outro juntos é tempo de voltar querido ao primeiro amor é tempo de voltarmos as obras é tempo de voltar a amar o Senhor, acima de todas as coisas eu tenho falado, olha, ensina os seus filhos a amarem a Deus ensina os seus filhos a amarem a Deus na minha casa, qualquer motivo, é motivo de nós trazermos um ensinamento é motivo de nós mostrarmos a vontade de Deus vamos orar querido essa conquista em oração vamos agradecer vamos glorificar o Senhor gerar temor no coração dos nossos filhos gerar temor no nosso casamento gerar temor na nossa casa querido e em estar na presença do Senhor e o Senhor me levou né, a lembrar de Ana Ana, ela Ana, mãe de Samuel, tá gente Ana, antes de ter Samuel Ana vivia numa família ali muito disfuncional, né e Ana ela não podia ter filhos e o seu esposo chamado Elcana tinha outra mulher que se chamava Penina e Penina tinha muitos filhos e a palavra vai dizer que todos os anos Elcana subia a Siló para oferecer sacrifício ao Senhor para ir ao templo e ele levava as duas mulheres e os seus filhos e a palavra diz que a porção maior do sacrifício era entregue a Ana e as outras porções para Penina e para os seus filhos e filhas e a palavra vai nos relatar que a sua rival, né Penina ela zombava dela ela irritava ela lembrando dela olha você não tem filho você não tem filho você não tem filho e ali eu fiquei imaginando essa história Ana após ano Penina e Ana subindo a Siló indo ao templo e eu imaginando assim que Ana subia no primeiro sobrinho foi tudo muito lindo vamos vamos subir vamos oferecer vem cá sobrinho o segundo sobrinho nasceu que coisa linda e ela aguardando e ela sem o filho dela o terceiro sobrinho vamos já era três já era uma festa mas eu creio que o coração dela começou a desfalecer ali no quarto filho eu já imagino que Ana já estava abatida e de ano em ano Ana subia aquele local para oferecer sacrifício ao Senhor mas havia uma tristeza uma amargura uma alma tão atribulada a palavra diz que quando você vai ler na história que ela vai se apresentando uma mulher de espírito atribulado uma mulher triste amargurada uma mulher insatisfeita ela vai mostrando todos os frutos que ela estava gerando e ali o Senhor começou a falar algo no meu coração que ano após ano às vezes nós entramos dentro da casa do Senhor e por não ter algo que Deus nos entregou um filho salvo um esposo salvo às vezes nós vamos desfalecendo na presença e nós vamos gerando em nós sentimentos que não são frutos do Espírito aquela mulher de ano em ano ia à casa do Senhor mas nada acontecia nada acontecia eu vim aqui trazer uma palavra pra você querido talvez tem anos que você tem caminhado na presença do Senhor e você não tem visto o filho no colo mas o Senhor não esqueceu da sua casa amém o Senhor não esqueceu de você o Senhor não esqueceu do seu casamento o Senhor não esqueceu dos teus filhos o Senhor não esqueceu da sua cura o Senhor não esqueceu da sua provisão a palavra diz que tem um momento na vida de Ana que Ana se levanta daquela mesa numa mesa onde o esposo chegou perto dela e diz assim pra ela Ana por que está tão triste? por que não comes? por que anda abatida? eu não valo mais pra você do que dez filhos? Ana comia numa mesa de amargura numa mesa de angústia numa mesa em que o coração dela querida estava doente uma alma doente uma alma que precisava ser curada uma alma que precisava ser curada pra gerar bons frutos porque toda pessoa doente de alma ela não consegue gerar bons frutos e ela se levanta e quando ela se levanta ela vai até o altar e quando ela vai até o altar querido ela começa a confessar eu creio que naquele momento ela começa a confessar e colocar diante de Deus toda a sua insatisfação toda a sua amargura toda a sua dor toda a sua tristeza e o senhor começou a falar isso comigo que muitas as vezes não tem recebido o seu Samuel muitas as vezes não tem recebido aquilo que busca aquilo que necessita porque estão tão doentes de alma que nem um milagre eles estão em condições de receber as vezes aquilo que você está buscando você não está nem em condição de receber querido porque no seu coração ainda carrega tanta murmúria porque talvez a mesa que você tem sentado é uma mesa que gera uma dor de abandono uma dor de traição uma dor de um divórcio que dói no seu coração até hoje uma dor de um filho nas drogas uma dor de um filho doente emocionalmente uma dor de uma rejeição eu não sei em qual mesa a sua família se encontra mas eu vim aqui te chamar para você sair deste lugar para você sair deste ambiente e fazer como Ana correr para o altar mas confessar não adianta querido nós vimos para o altar se não houver confissão sabia que hoje é necessário as pessoas não falam mais isso mas antigamente quando eu me converti eu lembro as pessoas tinham temor a Deus nós entrávamos dentro da igreja de nós ajoelhávamos muitas das vezes nós tínhamos vergonha de conversar com o Senhor e falavam Senhor tem misericórdia de mim porque o meu coração está tão ancoroso eu ando tão irado com tanta inveja porque eu vejo meu irmão prosperar eu vejo minha cunhada crescer eu vejo meu cunhado ter uma vida boa e nada acontece na minha vida querido até para o Senhor entregar um milagre na sua casa até para o Senhor derramar sobre você aquilo que você busca você tem que se esvaziar a nossa carne ela precisa morrer querido a palavra de Deus diz se vier ao altar entregar uma oferta mas se tiver mal com seu irmão volta lá conserta com ele as vezes queremos vir no altar querido mas estamos sem conversar em casa queremos vir no altar mas não olhamos no rosto do filho queremos vir no altar mas falamos mal do marido queremos vir ao altar mas desejamos mal ao próximo e o próximo que está pertinho de você você vai ver o que vai acontecer sabe o que Deus está querendo neste tempo querido curar as famílias voltar a confissão querido a palavra de Deus diz em Tiago 5 16 confessai-vos uns aos outros para que sejais curados confessai-vos uns aos outros para que sejais curados quantas pessoas nós aconselhamos quantas famílias quantas mulheres e quando nós vamos ver a situação é falta de perdão vive no passado vive remoendo aquela dor do passado a palavra de Deus diz em Isaías 43 18 não vos lembreis das coisas passadas diga comigo passadas e nem considerais as coisas antigas diga comigo antigas as pessoas querem viver o passado e considerar aquela dor é como se fosse sabe um bichinho de estimação o marido já voltou para casa houve uma traição já se arrependeu está do seu lado mas a mulher fica ali mas aquele dia aquela hora aquele momento querido vivo novo de Deus passou não considere essa dor mas meu pai me abandonou você não sabe como eu fui criado pelos meus pais querido eu não sei como você que foi criado eu sei que é um Deus que vive eu sei que é um Deus que reina e ele te chama sai deste lugar e venha viver o novo que eu tenho para você não lembreis das coisas passadas não considerais as coisas antigas eis que faço nova todas as coisas diz o Senhor vivo o novo querido e para nós vivemos o novo do Senhor nós temos que deixar ir para viver o novo do Senhor você tem que olhar para o autor e consumador da sua vida para viver o novo do Senhor eu tenho que querer andar no vivo e novo caminho que é Jesus Cristo para me viver o novo do Senhor eu tenho que experimentar viver o fruto do Espírito para viver o fruto do Espírito eu tenho que matar a minha carne carabashere cantarabás querido é lindo amar ao Senhor ah querido você pergunta quem que eu sou eu sou filha do Deus altíssimo eu sei de onde o Senhor me tirou e é tão lindo aquilo que o Senhor fez por mim querido e fez por você que não dá tempo de eu olhar para trás eu só tenho que olhar para o consumador eu só tenho que olhar para ele a palavra de Deus diz que o Senhor levou sobre si todas as minhas dores todas as minhas feridas foram levadas da cruz e quando você não libera perdão querido quando você vive amargurado e com ressentimento você está desconsiderando a obra da cruz você está desconsiderando aquilo que Cristo fez por você quando você não perdoa querido você está dizendo que você é melhor que todos sendo que meu Cristo quando estava na cruz ele disse pai perdoa-os porque eles não sabem o que faz então não tem porquê você não perdoar não tem porquê você viver considerando essa dor não tem porquê você viver no passado fala senhor eu quero viver um tempo novo eu quero experimentar o novo do senhor a palavra do senhor diz que o senhor fala assim olha eis que colocarei sobre o deserto um rio eis que darei a você te sustentarei no deserto vou colocar um rio no deserto para você passar e você vai passar querido Luciana mas a minha casa ela anda é tão difícil eu não sei para onde começar começa gerando o fruto do espírito começa a amar aquele que te ofendeu começa a amar aquele que está do seu lado e que você às vezes não vê transformação comece a amar os seus traga os seus filhos para o colo seja a imagem do senhor na vida deles começa a orar dentro do seu lar uma vez eu acompanhando uma mulher o marido havia saído de casa e ela entrou num estado de depressão muito grande e ela me chamou na sua casa e eu fui lá e quando eu entrei na casa a casa estava tão triste um ambiente tão tão pesado e eu falei com ela querida muda o ambiente da sua casa arrume o quarto todos os dias na hora que você for trocar o jogo de cama troca o jogo de cama do seu quarto coloque a foto do casal e comece a olhar para aquela porta e declarar todos os dias fulano você vai voltar e quando você voltar você vai encontrar uma mulher de coração curado às vezes nós queremos que o senhor faça a obra na vida do outro que se foi mas às vezes quando ele volta ele encontra uma mulher doente um filho doente uma filha doente e eu sempre falo o seguinte esteja preparado e curado porque quando a benção chegar você vai falar assim ai que glória pode vir porque eu estou curada eu estou preparada para viver o melhor não adianta nada o senhor te entregar uma benção hoje mas você está tão doente tão doente que você nem consegue se alegrar com a vitória querida não adianta nada as promessas chegar até você olha como o senhor fez com Ana Ana subia mas havia tanta amargura tanta tribulação no coração dela ela vai se apresentando depois você lê a história eu estou tribulada eu estou abatida eu estou amargurada eu sou a mulher de espírito tribulado mas o dia que ela veio ao altar ela mudou a oração ela mudou a motivação quando ela começa a confessar querido o céu começa a se abrir e se mover Luciana onde está isso? quando o sacerdote se levanta quando o sacerdote se levantou quando Eli se levantou naquele momento ele começou a ver um movimento diferente na vida de Ana e quando ele vê aquele movimento ele não entende e quando ele vê aquele movimento na vida de Ana ele acha que Ana estava bêbada mulher por que você está tão bêbada tão cedo não se dê ao vinho e ela não eu estou apenas me derramando nos pés do Senhor e quando o céu se move querido ao nosso favor é algo poderoso o perdão querido é libertador o perdão quebra grilhões o perdão ele quebra cadeias você viver no Espírito você luta contra a carne você colocar a presença do Senhor na sua vida querido você começar a invadir a sua casa e derramar com a presença do Espírito o céu começa a se abrir você começar a declarar ao contrário daquilo que está vivendo aquela mulher começou a declarar a minha amiga começou a declarar ao contrário e diz ela que começou a se arrumar e ela arrumava e falava o nome do marido colocava a mão na porta como eu falava para ela fazer fulano um dia você vai voltar e a cama vai estar preparada porque quando você voltar eu vou estar curada e nós começamos trabalhar naquela mulher e houve algo poderoso querido porque do jeito que ela profetizou aconteceu um dia o marido voltou destruído e ela falou pode entrar porque eu estou preparada para te receber isso é perdão esse amor de Deus você está preparado para receber seu filho de volta você está preparada para receber o seu pai de volta o pai que às vezes te abandonou talvez é você que vai precisar socorrer você está preparada para ajudar sua mãe para ajudar sua sogra que talvez te perseguiu durante anos e na velhice dela você seu socorro dela aí sim nós podemos dizer que andamos e vivemos no Espírito porque eu tenho que buscar o Espírito Santo para ser melhor para os meus porque eu tenho que buscar o Espírito Santo para que os meus possam sentir em mim o bom perfume de Cristo porque que eu tenho que buscar o Espírito Santo não é só para manifestar os dons espirituais em mim querido não é só para me orar em línguas não é só para me profetizar não é só para me ter dom de discernimento de sabedoria não querido eu preciso buscar o Espírito Santo porque eu preciso ser uma mãe melhor porque eu preciso ser um pai melhor porque eu preciso olhar nos olhos do meu filho como meu pai nunca olhou talvez você é um pai e o seu pai querido nunca olhou nos teus olhos talvez você é um homem ferido na infância te marcou tanto porque você viu o seu pai com palavras doídas palavras fortes palavras que feriram a sua mãe e talvez você não consegue ter uma palavra doce dentro de casa porque você é reflexo daquilo que ele fez com a mãe ou daquilo que ele fez com você mas o Senhor te convida a sair deste lugar a sair deste passado a sair deste ambiente e colocar o seu filho no corpo ainda há tempo de você olhar nos olhos do seu filho e falar filho eu nunca consegui te falar eu te amo porque a palavra eu te amo é libertadora querido na nossa casa é um negócio até meloso mas se nós nos encontrarmos dez vezes dentro de casa dez vezes querido é benção mãe benção pai dez vezes nós nos beijamos acabou de sair da cozinha entrou no quadro é porque vem o João beijo o Samuel beijo porque eu estou preparando homens de Deus para esta terra para tempos difíceis eu estou preparando querido maridos pais mas eu sou velho eu já sou antigo meus filhos já estão de idade meus filhos já são grandes querido não há tempo não há tempo de você ficar no passado há tempo de você fazer algo novo há tempo de você querer viver o tempo novo há tempo de você quebrar o seu eu e dar um passo a frente e falar não vivo mais eu mas Cristo vive em mim se todos os dias nós queremos a presença a misericórdia o favor e o perdão do Senhor porque nós achamos que nós não precisamos também derramar sobre o nosso a misericórdia a bondade a lealdade a fidelidade a mansidão o domínio próprio a alegria se esperando algo do nosso Pai porque nós achamos que os nossos também não estão esperando de nós eu preciso ser igual a ele eu busco o Espírito sã porque eu preciso me parecer com ele dá uma olhadinha aí pra sua família vê se se parece com Cristo fico vergonha de olhar não eu quero me parecer mais fala com ela eu quero me parecer mais eu quero Samuel me parecer mais com Cristo eu quero João Paulo Samuel eu quero me parecer mais com ele eu quero exalar o bom perfume de Cristo eu quero entrar nos lugares e as pessoas saberem quem eu sou eu sou filha você é filho você é filho porque aquele que carrega aquele que anda aquele que ministra aquele que leva o nome de Cristo ele tem que ser parecido com ele querido e quando Ana estava no altar e ela começa a orar e o movimento né ele percebe e ela começa a falar não ali é uma confissão eu estou apenas me derramando porque eu sou uma mulher de alma tribulada de alma amargurada e ali ele libera uma palavra sobre ela então vai em paz e que o Senhor conceda a você a sua petição e ela muda a palavra dela ela diz assim achou mercê né achou graça na sua filha na sua serva ali o nome dela de tribulada de amargurada de angustiada de triste de espírito abatido o nome muda agora ela começa a se olhar como serva e a Bíblia diz que ela foi embora comeu e o seu semblante já não era mais triste aquele que carrega a presença do espírito o semblante dele querido é mais bonito eu vou te provar isso você já viu aquele irmãozinho quando chega na igreja ou quando nós chegamos na igreja quando a gente vem do mundão a gente chega esquisito quando eu olho minhas fotos lá atrás meu Deus do céu e depois quando passa um tempo o irmãozinho já arrumou a namorada já está casando está bonito fica mais bonito porque o espírito santo ele aformoseia o nosso rosto querido aquele que carrega a presença do senhor ele se torna uma pessoa mais bonita ele se torna diferente e ele vai impactar toda uma casa toda uma geração amém você está preparado para impactar toda uma geração a sua descendência ser abençoada a sua descendência ser separada para o senhor porque eu tenho que buscar o espírito santo porque as minhas palavras mudam querido quando eu busco o espírito santo as minhas palavras mudam em vez de eu murmurar e ser insatisfeito eu começo a profetizar vida eu começo a dar ordem ao contrário daquilo que o mundo está falando os meus filhos não vão ser preparados para este mundo eles estão sendo preparados para reinar e governar esta terra os seus filhos estão sendo preparados para governar esta terra amém nossos filhos não são para o mundo são para governar ah mas os seus filhos são aborrecentes não querido eu nunca experimentei filhos aborrecentes os meus filhos são uma benção os seus filhos são uma benção a família já é falido família não vai existir mas família na terra está repreendido eu e minha casa serviremos ao senhor a minha família será conhecida como família bendita do senhor você muda as suas palavras mesmo que o que está ao seu derredor não seja aquilo que você queira viver hoje talvez o que você quer um ministério ativo o que você deseja na sua vida é uma casa própria nada errado o que você deseja é uma estabilidade financeira nada errado o que você deseja hoje são bens materiais porque você queria sair da escassez e viver um tempo novo nada errado querido mas é a forma que você declara é a forma que você devolve isso para Deus ana quando ela fez a oração dela ela devolveu ao senhor aquilo que ela mais queria porque o que ela mais queria era um filho mas o desejo do coração dela antes era para mostrar para penina olha aí olha aí eu também tenho um filho às vezes por vingança a motivação do coração dela mudou quando ela vai ao altar e confessa e ela faz uma oração e ela fala assim senhor vamos fazer o seguinte eu queria tanto um filho mas agora eu não quero mais provar nada para penina não senhor eu quero um filho para te devolver eu quero um filho para entregar ao senhor quando ela muda a motivação do coração dela não é mais para o meu deleite senhor buscar o teu espírito eu devolvo para o senhor a minha família eu devolvo para o senhor a minha casa eu devolvo para o senhor aquilo que o senhor me entregar se o senhor te entregar o seu milagre hoje querido você vai devolver para ele e falar senhor eu recebi este milagre mas é para honra e glória do senhor ah senhor pode colocar bastante dinheiro no meu bolso se o senhor colocar bastante dinheiro no seu bolso você vai ter coragem de bancar uma obra do senhor querido você vai ter coragem de devolver para ele aquilo que ele te der se Deus te der um carro novo hoje às vezes você fala ah senhor me dá um carro porque todos os dias eu vou a casa do senhor você realmente irá todos os dias a casa do senhor se eu me dar uma casa porque se eu tiver uma casa senhor eu vou fazer o culto doméstico você vai fazer o culto doméstico a sua casa será chamada casa de oração então quando nós andamos em espírito quando nós buscamos o espírito santo em nós a motivação do nosso coração ela muda senhor restaura o meu casamento não para me mostrar para minha sogra para minha cunhada para me provar para ninguém restaura o meu casamento porque o meu casamento irá glorificar o senhor restaura a vida dos meus filhos porque eu vou entregar os meus filhos ao senhor senhor gera em mim um filho porque eu vou entregar o meu filho irá glorificar o senhor eu ensinarei ele nos caminhos do senhor quando buscamos o espírito santo o espírito santo muda as nossas motivações amém e naquele momento em que Ana sai daquela mesa de angústia de passado de revolta e ela vem para o altar comer na mesa do senhor que todos os dias ele se prepara para nós ela sai dali com semblante feliz carregando consigo a bênção que havia sido liberado sobre ela eu gostaria de convidar você para ficar em pé e eu gostaria que você tivesse esse movimento na sua vida eu gostaria de convidar você a sair de uma mesa às vezes de vergonha a sair de uma mesa às vezes de tribulação que você tem passado de sair de uma mesa de angústia de uma mesa de revolta numa mesa de abandono uma mesa de dor talvez você se sentia como Ana desfavorecida mas eu quero te convidar a você trazer a sua família no altar e falar vamos experimentar viver um tempo em espírito vamos experimentar gerar o fruto do espírito da nossa casa vamos experimentar viver mais em amor vamos experimentar ser mais feliz dentro da nossa casa e tirar a murmura do nosso coração e se tiver faltando água se tiver faltando pão ainda assim nós vamos dar graças a Deus vamos experimentar a viver em bondade em olhar um pro próximo e ter compaixão um do outro vamos experimentar viver em perdão se você quer comer desse banquete que está sobre o altar eu queria te convidar a você trazer a sua família no altar e que o Senhor venha satisfazer o desejo do nosso coração e que você saia daqui com um semblante diferente que você saia daqui alegre que você saia daqui motivado e eu queria desafiar os homens muitas das vezes quando fazemos um apelo um apelo de oração eu percebo as mulheres nós mulheres somos mais ativadas e as vezes nós pegamos a mão do marido e vamos mas eu queria convidar você homem sacerdote da casa pegar a mão da sua esposa e falar vamos porque no mundo espiritual algo maravilhoso vai acontecer vamos vamos buscar mais viver em espírito em amor em alegria vamos buscar mais viver em espírito vamos ter mais paciência com o outro vamos perdoar mais o outro vamos nos amar mais vamos amar mais os nossos filhos vamos olhar eles com os olhos diferentes vamos sair do espírito da carne viver no espírito do espírito nos frutos do espírito vamos deixar de viver a obra da carne mas vir para o espírito se você filho está aqui sozinho venha aqui apresentar sua família mesmo se você está sem seu marido é para sua casa é para sua família venha comer do banquete do senhor venha comer daquilo que ele colocou sobre a mesa e na mesa do pai na mesa do pai tem perdão na mesa do pai tem amor na mesa do pai tem misericórdia na mesa do pai a bondade a fidelidade na mesa do pai tem promessa na mesa do pai a restauração a favor do senhor rabacante a rabalababassou ah senhor ah senhor que todo eu caia mas aviva o nosso coração eu quero ministrar sobre a vida desses casais sobre a vida dessas famílias um tempo novo Jesus o passado ficando para trás mas eles experimentando um novo caminho eles experimentando viver o novo do senhor eles experimentando viver uma mansidão o domínio próprio uma fala pai em amor senhor senhor que toda penina caia por terra o rival da nossa alma é satanás e o diabo tem apontado as suas armas seus dados inflamáveis sobre os casamentos porque se ele atingem um casamento ele atinge um filho ele atinge toda uma geração senhor eu quero te pedir em nome de Jesus ser com a vida senhor dessas famílias ser com os casamentos aqueles filhos que estão aqui que tem os pais separados querido ameniz sobre a sua vida que você não venha viver isso que você venha experimentar o favor de Deus aqueles casais que vieram aqui hoje senhor estão desmotivados traga alegria traga um fogo da tua presença pai na tua casa traga perdão gera amor pai no coração dos seus filhos e que eles possam experimentar da parte do senhor a bondade e o favor agora eu queria que você erguesse as suas mãos ao céu fecha os seus olhos nós começamos falando que precisamos confessar aquilo que está no nosso coração eu orar por você é muito fácil mas é necessário que você abra a sua boca e fala senhor que não viva mais eu mas Cristo vive em mim abre o seu coração fala a verdade como você está fala senhor eu ando triste eu tenho sido um pai um pai amargurado eu tenho sido um homem amargurado eu tenho sido uma mulher atribulada uma mulher ansiosa senhor me perdoa eu quero sair daqui diferente eu quero sair daqui com um semblante diferente eu quero sair daqui pai diferente como eu entrei eu quero sair daqui um pai melhor eu quero sair daqui uma mãe melhor um filho melhor um cunhado melhor uma irmã melhor meu pai eu apresento senhor essas famílias que estão aqui eu apresento essas famílias que estão na internet eu apresento todas essas famílias as famílias da Getsemane senhor nós estamos aqui hoje diante do teu altar pedindo o seu favor seja conosco seja conosco que o teu espírito pai vem com a paz a paz de Deus que excede todo entendimento querido possa guardar o seu coração possa guardar a sua mente nesta hora em Cristo Jesus abraça-se familiar seu aí do seu lado libera a palavra mais poderosa que tem que ser liberada eu te amo libera essa frase eu te amo eu te amo eu te amo porque o amor lança fora todo medo aplauda o senhor querido que Deus abençoe em nome de Jesus que Ele cresça que eu diminua que Ele apareça que eu me confranja com a Tua glória com todo o Teu amor infinita humildade é bom de todos os anos pastora de repente tem alguém que entrou nessa igreja hoje com a vida uma angústia na alma e só tem um nome poderoso para restaurar e para salvar que é o nome do Senhor Jesus quem sabe você recebeu um convite para estar aqui hoje e a pessoa ainda não abriu o coração para Jesus entrar e mudar a história pastor é impossível caminhar nos dias de hoje sem entregar a vida ao Senhor Jesus é verdade e nós queremos orar pastor por você que deseja entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador ou você que andou nos caminhos do Senhor mas por uma decepção como foi pregado a pessoa desistiu abandonou mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para você se reconciliar com o Senhor eu queria te convidar a você a fechar os teus olhos inclina a sua cabeça e vamos orar pai o nome de Jesus a Deus sim Deus nesta noite você que ouviu a palavra ouviu a mensagem e o Espírito Santo tocou no teu coração e o Senhor Jesus está dizendo para você abre a porta do teu coração porque o Senhor Jesus vai entrar e vai fazer tudo novo você precisa tomar um passo de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e receber como Senhor e Salvador da sua vida põe a mão no seu coração e fala assim Senhor Jesus todos os mais altos Senhor Jesus nessa noite em que eu ouvi a tua voz eu abro eu abro meu coração para Jesus Cristo entrar perdoa os meus pecados lava-me com o teu sangue escreve o meu nome no livro da vida e quando eu partir dessa terra eu quero ir direto para os teus braços Senhor mas enquanto isso enquanto eu estiver aqui eu quero viver todos os seus planos eu te recebo Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida a igreja de olhos fechados se é você que está entregando a sua vida ao Senhor Jesus ou reconciliando levante uma de suas mãos alguém entregando as vidas ao Senhor Jesus ou se reconciliando com o Senhor Jesus todos já são pastor todos já são do Senhor Jesus amém graças a Deus dê um aplauso ao Senhor Jesus então igreja amém graças a Deus pastora que Deus continue abençoando a vida da Senhora o ministério toda a casa em o nome de Jesus que palavra abençoada obrigado pastora que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus amém meus irmãos o pastor Carlos e a pastora Simone e o Heitor estão em viagem graças a Deus essa família que exala o perfume de Cristo não é verdade? que o Senhor continue os abençoando e guardando e chegou o momento agora abençoado nós já adoramos ao Senhor nós já cantamos cânticos ao Senhor nós já ouvimos a palavra do Senhor e agora chegou o momento de adorarmos ao Senhor através dos dízimos e através das ofertas pastor Marcos em nome de Jesus meus irmãos graças a Deus a graça e a paz do Senhor Jesus amém igreja que glória a Deus que momento especial né pastor Marcelo de entregarmos ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta primeira crônicas 29 a partir do versículo 11 se puderem projetar por favor para que os irmãos possam acompanhar ou você que estiver aí com sua Bíblia acompanhem comigo primeira crônicas 29 a partir do versículo 11 nos diz assim teu Senhor é o poder a grandeza a honra a vitória e a majestade porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos riquezas e glória vem de ti e tu dominas sobretudo na tua mão há força e poder contigo está a engrandecer e a tudo dá força agora pois ó nosso Deus graças te damos e louvamos o teu glorioso nome porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudesse dar voluntariosamente essas coisas porque tudo vem de ti e das tuas mãos nós te damos esse é o momento querido de você trazer o melhor que você separou para Deus nessa noite o dízimo e oferta é um ato de gratidão a Deus o nosso sustento vem do Senhor ele que te dá força ele que é o Deus que provê todas as coisas sobre sua vida a saúde o amor a paz a alegria o teu sustento para tua casa para sua família ele tem poder para realizar os seus sonhos ele tem portas abertas para sua vida e um dos mandamentos que o Senhor nos dá uma ordenança é de trazer o nosso dízimo e oferta a casa do Senhor como nós vemos aqui ele é o Deus da riqueza da glória ele domina sobre todas as coisas que você possa trazer com amor e alegria o seu dízimo e a sua oferta você que não pegou o envelope ainda levante sua mão o nosso obreiro vai até você o diácono vai até você você que está em casa que nos acompanha em presenças sociais você pode contribuir através do Pix tem todas as contas da igreja atrás também de cada banco que você está sentado tem também o QR Code para você poder fazer o seu Pix e esse é o momento através desse louvor para que você possa se levantar do seu lugar e trazer o seu dízimo sua oferta ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores com todo amor e alegria amém igreja? então ao som desse louvor traga seu dízimo traga sua oferta no nome de Jesus e o Senhor me a vida oferecer como oferta de amor e sacrifício eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar pois pra te adorar foi que eu nasci cumpra em mim o teu querer faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado estar ao teu lado estar ao teu lado Senhor glória a Deus estenda a sua mão vamos orar e consagrar aos seus dias e as ofertas pai querido nós te agradecemos por esta noite pela tua palavra ministrada aos nossos corações nós te rendemos a honra e a glória pai porque nós sabemos que tudo vem do Senhor sobre as nossas vidas o Senhor é o Deus que nos sustenta que nos fortalece que traz a existência aquilo que nós precisamos o pai e nesta noite nós abençoamos e consagramos este dízimo e oferta que o Senhor possa multiplicar sobre a vida dos teus filhos que aqui trouxeram e aqueles que não puderam trazer hoje o pai que o Senhor abre portas o pai para que eles possam contribuir no próximo culto nós abençoamos e consagramos ao Senhor no nome santo de Jesus amém e graças a Deus amém querido eu quero te fazer um convite muito especial nós no próximo sexta-feira quer dizer depois de amanhã né meu amor depois de amanhã nós temos um evento muito especial eu quero que você você que é pai e mãe aqui levante sua mão por favor deixa eu ver quem que são os papais e mamães talvez glória a Deus a gente tem um bom número tá vendo e se você não é pai ou mãe mas deseja ser pai está convidado também eu estou me referindo ao seminário para pais um convite especial sexta-feira à noite das 19h30 às 21h30 e no sábado das 15h às 18h nós teremos várias ministrações aqui com temas de um conteúdo muito rico para impactar a sua vida você vai sair daqui diferente você vai ser tocado pelo poder do Espírito Santo você vai entender o chamado de paternidade e maternidade que Deus tem sobre a sua vida então você não pode ficar de fora eu tenho um vídeo aí eu queria estar no ponto aí Vitor passa o vídeo para a gente e aí eu volto com mais informações sai da frente amor family day seminários para os pais dias 2 e 3 de agosto participe conosco esperamos vocês é a family day então você não pode ficar de fora tá aí o pastor Daniel, a professora Cristina eu e minha esposa, o pastor Dinarte o pastor Marcelo Holanda nós estaremos aí com todos vocês ministrando para as famílias esse vídeo é só uma deixazinha do que realmente acontece em muitas famílias, porque os filhos nós somos espelho para os nossos filhos os pais, os filhos acabam sempre repetindo aquilo que os pais transmitem seja de bom, seja de ruim então você tem que ser realmente um pai ou a mãe que exale o amor de Cristo Deus tem planos para a sua família Deus realmente quer que você seja um pai ou a mãe segundo o coração de Deus pais que levantem filhos para a glória do Senhor Jesus então venha estar conosco você pode fazer sua inscrição pelo QR Code pelo site da igreja se tiver ou então uma pastora péssia você pode fazer sua inscrição hoje mesmo passa ali e faça sua inscrição conosco você entra no site também você pode fazer e pode fazer até no dia aqui mas não deixe de participar pastor eu tenho várias pessoas que eu posso convidar então vai para casa convide ou seja nós temos alguns panfletos ali ainda passa ali na portaria leva o panfleto e realmente convide a sua família para estar aqui conosco sexta e sábado em nome de Jesus que Deus te abençoe pastor Marcelo glória a Deus certamente você não vai ficar de fora não é verdade aquilo que nós temos de mais precioso que Deus colocou para nós certamente é a nossa geração e quem sabe você é pai biológico pai por adoção pai espiritual e você não pode perder essa oportunidade esse investimento na vida dos seus filhos amém meus irmãos hoje nós temos uma criança para consagrar ao Senhor Jesus diga glória a Deus glória a Deus e eu queria convidar essa família abençoada aqui os pais do Antony para estar aqui no altar podem subir ao altar está ali o papai o Gustavo não é mesmo e a mamãe a Graziella enquanto a família toda pode subir todos que vieram acompanhando todos fazem o favor enquanto eles sobem o confere aí está pronto pode soltar o confere aí por gentileza graças a Deus dia 29 de julho Motojet Festa Cautrin 19h30 Jet Park dia 30 de julho Conselho de Pastores de Minas Gerais Pastor Silmar Coelho 8h30 Tempo Sede Culto da Vitória 19h Tempo Sede também com Pastor Silmar Coelho dia 31 de julho Culto Pentecostal Festa Sertaneja 19h Salão Diamante Louvor com Ronaldo André e Banda dia 31 de julho 24h de oração a partir da 0h Cenaco de oração do dia 1º a 7 de agosto Ceia do Senhor em todos os cultos e missões O Culto Desperta Débora Mães de Joelhos e Filhos de Pé acontecerá quinta-feira dia 1º de agosto às 15h no Salão Pérola Encontro com as Autoridades dia 1º de agosto às 19h30 também no Salão Pérola Seminário para Pais dias 2 e 3 de agosto no Salão Nobre sexta às 19h30 e sábado às 15h O novo programa Dani Zinha e sua turma estão na Rede Minas de segunda a sexta-feira às 8h da manhã acompanhe essa grande novidade também nas redes sociais sábado dia 3 de agosto acontecerá o Encontro da Melhor Idade às 16h30 no Salão Pérola dia 8 de agosto início do curso de Libras 19h30 informações com a pastora Gislaine ou pastora Alexandra dia 18 de agosto domingo início do curso de Noivos aula inaugural 8h Salão Nobre conferência missionária 16 a 18 de agosto mais informações na Secretaria Clínica Jardim de Deus dias 23 a 25 de agosto sede campestre Congresso Segredos do Coração de 9 a 12 de setembro sede campestre Congresso Entre Lençóis de 15 a 17 de novembro mais informações na Secretaria Obrigada até o próximo confere aí tchau tchau Aleluia Graças a Deus Pastor Paulo Maciel Graças a Deus A igreja pode estender as mãos esse é o Antony filho de Gustavo e Graziella graças a Deus não é Antony vamos estender as mãos vamos abençoar a vida do Antony Senhor está aqui no teu altar o Antony Senhor Deus essa criança que foi desejada essa criança que é amada essa criança Senhor Deus que é resposta de oração para a vida dos pais que eles possam ter sabedoria para caminhar com o Antony no caminho do Senhor e que na sua jornada aqui nessa terra Antony você seja benção e seja abençoador nenhum homem mal com intenção má tem poder e nem vai ser usada pelo inimigo para poder frustrar os planos do que o Senhor tem para você você crescerá uma criança sadia você será um cidadão você terá família Deus já preparou a sua esposa Deus preparou tudo que você vai viver nessa terra a sua história já está escrita por Deus e ninguém vai ter o poder de desmanchar ou de mudar a história que Deus escreveu por isso Antony a igreja do Senhor te consagra ao Senhor Deus Todo-Poderoso em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus e toda a igreja diga Amém graças a Deus Amém 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 Pastor Marcelo tem padrinhos? aonde que estão os padrinhos? então os padrinhos vem aqui com a gente por favor os padrinhos deixa a criança com alguém que você vai pegar o Antony no colo oi o padrinho segura isso então os padrinhos aqui comigo os padrinhos vão repetir comigo aqui fica mais perto Antony como seu padrinho como seu padrinho nós também seremos seu intercessor nós também seremos seu intercessor a sua família pode contar conosco estaremos sempre juntos orando ao Senhor para que você seja uma criança obediente ao Senhor nós como padrinhos nós como padrinhos nós prometemos te acompanhar e auxiliar a sua família no seu mentoreamento e te abençoamos em nome de Jesus o pai também vai o pai também vai Deus abençoou o pai também vai o pai também vai o pai também vai a sua família o pai também vai o pai também vai o pai também vai Graças a Deus, aleluia É tão lindo, não é verdade? Quando os pais trazem até o altar do Senhor Marcelo, nós esquecemos de entregar a Bíblia É verdade, receber o presente da igreja Pastor Jorge, puxa a nossa orelha Se ele sair daqui, sem o presente Estão recebendo ali um livro Uma Bíblia Né pastor Paulo Maciel? Deus abençoe em nome de Jesus Meus irmãos Muita oração, muito poder Pouca oração, pouco poder Nenhuma oração, nenhum poder Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, aqui na igreja Batista Getsemane Todo o início de mês São 24 horas de oração E nós vamos começar hoje Agora, daqui a pouco, né? Meia noite, nós vamos começar a vigília de oração E você é nosso convidado De estar aqui Não é verdade, pastor? Amém Graças a Deus Nós já estamos encerrando E daqui a pouco nós já estaremos cantando com as crianças Vem com Josué Lutar em Jericó E que o Senhor continue abençoando sua casa Dia 2 de agosto Nós teremos também Uma poderosa vigília Vigília de oração Às 22 horas No cenáculo de oração No cenáculo de oração Então nós teremos Uma vigília também Dia 2 de agosto Às 22 horas Amém Você ainda que não é membro da igreja Você que tem vindo à igreja E você ainda não é membro da igreja Batista Getsemane Quem sabe você já nos visitou Uma, duas, três, quatro, cinco vezes E você ainda não se tornou membro Não é bom Ficar fora do corpo da igreja A igreja Batista Getsemane Tem sido uma bênção Na vida de muitas famílias E se você deseja se tornar membro da igreja Batista Getsemane Levante uma das suas mãos Os Irmãos estarão levando aí até você Podem ir Entregando meus irmãos Vocês aí que desejam Se tornar membro Conhecer um pouco mais Sobre a igreja Batista Getsemane Levante sua mão Já vai ser entregue aí até você Amém Graças a Deus Quantos Já fizeram cursos Do ministério com famílias Mulher única Casados para sempre Curso de finanças Todos os cursos do ministério com famílias Estão com as inscrições abertas E você não pode começar um novo semestre Sem investir na sua vida Você mulher Nós temos aí o curso Mulher única Você é homem Homem é o máximo Você está precisando dar uma virada de chave Na sua vida financeira Nós temos o curso de finanças Crow E você Que é casal E ainda não está envolvido Em nenhuma célula de casais Nós temos aqui O pastor Kleber está ali Pode ficar de pé Pastor Kleber Por gentileza As células de casais Aqui da igreja Batista Getsemane Não fique de fora Procure o pastor Kleber E a equipe Para você se envolver Em uma das células Quem sabe Tem uma bem próximo A sua casa E até a sua família Obrigado pastor E você Que de repente ainda Não regularizou A sua vida matrimonial Ainda não casou Nós temos aqui na igreja O casamento comunitário O vídeo está prontinho aí Para poder soltar Parece que tem um vídeo Do casamento comunitário Para você Verificar E entender E convidar alguém Pode soltar o vídeo por favor E se terminou E se tornou E se tornou Aleluia, graças a Deus Quem sabe você conhece alguém que está vivendo a situação E precisa regularizar Seja um instrumento de Deus Fale para essa pessoa Convide essa pessoa para resolver E certamente ela estará vivendo Ali debaixo da bênção e da aliança Que o Senhor preparou Amém irmãos? Meus irmãos, você que é casal Você casal casado Quantos casados tem? Levantem a mão aqui, o casal casado Levantem a mão Vou fazer uma pergunta para você Você já foi no congresso entre lençóis? Olha, a igreja batista Getsemane proporciona Um congresso entre lençóis E ele acontecerá Neste final agora De novembro Do dia 15 a 17 Nas sete campestres São três dias Para o casal ficar ali numa imersão Você precisa fazer um upgrade No seu casamento Imagina você três dias num hotel Recebendo palavras abençoadoras Para o seu casamento Palestras Um jantar maravilhoso Você não pode ficar de fora Procure ali na Secretaria Pastora Pérsia Ou então no site da igreja Não fique de fora Congresso entre lençóis E também em novembro Do dia nove do nove A doze do nove Na sede campestres Nós teremos os segredos do coração Ali estarão Pastor Jorge Linhares Pastor Daniela Linhares Luiz Hermínio Josué Brandão Estevam Fernandes E tantos Para abençoar A sua vida E a sua família Amém Graças a Deus Coloque-se de pé Igreja Graças a Deus Fala pro seu irmão Que bom que você veio Fala pro seu irmão Que bênção que você veio Que Deus abençoe sua casa Que Deus abençoe sua família Que este mês de agosto Que vai começar Seja um mês abençoado Na sua casa Na sua família Que portas Se abram Para sua família Declara na vida Do seu irmão E a bênção do Senhor Nesse mês de agosto Amém Você virá E aqui Testemunhará Os milagres Do Senhor Em o nome Do Senhor Jesus Amém Meus irmãos E não se esqueça O Jet Park Está aberto Você pode sair daqui Agora há pouco Descer Comer uma pizza Uma comida japonesa Um sanduíche Um açaí Não vai embora De barriga vazia Lá na sua casa Você vai mexer Com o que agora? Vai mexer Com o que agora? Desce Come uma pizza Amém? Abra suas mãos Assim Igreja Em nome do Senhor Jesus Nós já seremos Despedidos Pai Nós te agradecemos Ó Pai Por tudo que o Senhor Fez nessa noite A Deus Te agradecemos Pela palavra Que o Senhor Ministrou Nosso coração Que o teu Santo Espírito Ó Pai querido Faça um mover No nosso lar Pai Em nome de Jesus Ó Deus Nós agradecemos Ao Senhor Pela vida do Pastor Daniel Ó Pai querido Que hoje não pode Estar presente Pois ele está Acompanhando O nosso pastor Jorge Linhares Ali em Lagoa Santa Continue abençoando A vida do nosso pastor Pastor Daniel Pastor Jorge E da pastora Cristina Fialho Ó Pai E que o amor De Deus Pai A graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo E que a doce Insondável Consolação Do Espírito Santo De Deus Seja com você E com toda a igreja Reunida na face Da terra Em o nome De Jesus É maior Que o Senhor Vai guerrear Seque os muros Para mim Pois ele possa E voar As profetas Soarão Abalando Céu e chão Seque os muros Para mim Pois ele possa E voar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, pois o azulero Tá em xericó 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 Vem, pois o azulero Tá em xericó E as uranhas O irão E as uranhas O irão E as uranhas Ajoelha, Martinho Ajoelha, Camila Ajoelha, Pedrinho Ajoelha, todo mundo Ajoelha, joelha, joelha E as uranhas Ajoelha, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Ajoelha, confusão Ajoelha, cuánto nada Ajoelha, enjoy Ajoelha, o oblivion Ajoelha, spooky Ajoelha, Chile Ajoelha, lore